Oi, se você está iniciando a pintura em emborrachado, tem alguns truques aqui para fazer os riscos. Eu vou fazer aqui, ó, num papel sulfite, eu vou riscar um caju. Eu estou usando o lápis 6B, que ele é excelente para arriscar e tirar risco também. Aí, a folha do caju, ela é arredondada. Então, eu já vou fazer aqui, ó, uma folha do caju, com as nervuras assim, próxima e fazendo desta curva aqui, tá? Não chego até o final. Fiz o risco ou eu tenho o risco que eu imprimi da internet. Então, eu pego um plástico fino assim, ó, um saquinho de plástico, com uma caneta de escrever em CD, e eu tiro o risco aqui, ó, no plástico. Daí, eu venho e tiro o risco. Se você tiver dificuldade de tirar, porque você tem que ficar o tempo todo segurando o plástico para não sair do lugar. Se você tiver esta dificuldade, daí você pode colar o plástico com uma fita crepe, tá? Que daí fica mais seguro para não sair do lugar. Vou mostrar para você. Daí, com a fita crepe, olha, eu prendo o plástico, né, para ele não sair do lugar. Daí, eu venho com a caneta. E lembre-se assim, ó, pega um risco e vai com a mão bem leve, tenta ir até o final. Quanto mais você parar, mais treme a mão, tá? Bom, aqui você tirou o risco num plástico. Esse plástico vai durar muito. Olha aqui, eu vou tirar num papel manteiga, que eu gosto bastante para fraldas, risca de guardanapo. O emborrachado, como ele é fofinho, então é fácil de rasgar esse daqui, mas pode ser tirado aqui também. A mesma caneta, ó, caneta para CD. Eu não posso mudar minha mão e deixar solto o papel. Então, o que eu faço? Se eu precisar mudar a mão, seguro com uma, mudo a outra de lugar e continuo a riscar. O mesmo quando for tirar com carbono. São apenas algumas dicas, né, para quem está começando. Bom, aqui está. Também risquei no papel de seda. E este risco eu vou guardar para nunca rasgar e sempre que eu precisar, eu posso pegar ele. Para passar o risco no emborrachado, eu vou utilizar um carbono preto. Esses que é carbono de máquina de escrever. Coloco embaixo, com a parte lisa para baixo, né, e coloco meu risco em cima. No papel manteiga, eu vou usar o lápis 6B para tirar o risco. Eu aperto, vou ter que mudar minha mão de lugar, seguro com esta, mudo a mão e continuo a riscar. Sempre tentando fazer os riscos longos. Cada vez que eu for mudar, eu seguro com uma mão para mexer a outra. Aqui a nervura eu não vou riscar. Tá? Agora eu vou mostrar como que se risca com o plástico. Bom, pessoal, outra dica para quem não sabe riscar a mão livre, é usar o mesmo risco encaixando ele aqui para montar um arranjo. Ó, vou colocar ele virado aqui e aí, com isso, eu vou aumentando o meu risco. Posiciono aqui e vou tirar também, com o lápis 6B, aperto, que daí não, o plástico protege mais, tá? No emborrachado, com o plástico é melhor. Segue do mesmo jeito, você pode segurando com uma mão, para movimentar a outra, se não sai do lugar, não pode soltar. Tiro todo o risco, sem mexer o papel, né? Para não ficar ruim. Sempre que você riscar, você ergue aqui, segurando o plástico, ergue, vê se ficou bom. Isso é uma dica bem legal para quem não sabe riscar. Olha, eu vou pegar aqui a filmadora. Olha, se tá ali, você acrescenta aqui e vai formando o seu arranjo, olha. Aí, você coloca, escolhe o lugar, coloca o carbono e risca de novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desta dica de como riscar. Olha, aqui eu risquei a flor no papel fino, tá, ó. E eu vou fazer a mesma coisa, vou encaixar ela aqui no risco. Ó, a parte que tá em cima do risco, eu vou deixar sem riscar. E vou encaixando ela aqui, ó, para formar um arranjo. Com o meu lápis 6B, daí eu venho e tiro o risco. Para mudar a minha mão de lugar, eu seguro com a outra, para não ficar sem segurar o papel. Ó, eu fiz só meia flor, porque senão pega em cima do risco. Daí, eu olho, vejo se ficou legal, ó, certo. Isso daqui depois cobre. E assim, eu vou fazendo o arranjo. Então, eu vou escolhendo um outro lugar, olha. E vou encaixando a flor, tá? No risco, olha. E aí, eu vou aumentando todo o risco do tapete. E aí, eu vou